Meu nome é Claudinei Freitas e hoje é o nosso último dia de produção, faço esse vídeo aqui em agradecimento a todos os colaboradores da Madi Freitas, todos os colaboradores da floresta, todos os colaboradores representantes comercial, todos os nossos amigos compradores de madeira, todos os freteiros que puxam madeira cerrada aqui de Nova Maringá para o mundo, todos os freteiros que puxam tora da floresta até o pátio da madeireira, todos os engenheiros florestais, todos os colegas fazendeiros, detetores da floresta, que a verba suas florestas e faz negócio com a gente, todos os cidadãos Nova Maringaense, aqui eu estou mostrando o nosso avanço que compramos novo esse ano, montamos esses dois desventilador aí para resfriar ali, então enfim, é um vídeo de gratidão, primeiro agradecer a Deus, agradecer a minha família, meus filhos, Jefferson, Guilherme, Gustavo, minha esposa Marta, que cuida aqui também com a gente, na Má de Freitas, todos são importantes, desde o serrador, o bitolador que vocês veem em cima do carrinho, os dois prancheiros para amaciar a queda da prancha para não rachar, o alinhador para tirar os defeitos da casca, deixar esquadrado, o destopador que tira as pontas rachadas, aqui eu estou mostrando os nossos capacitores, é muito importante em uma indústria ter os capacitores e os quadros de comando, aqui a nossa energia é ouro sazonal verde, a gente paga um plano, aqui estão os capacitores que não deixam a energia reativa voltar para o transformador e gerar multa, então zero multa mais economia ao longo do ano e no final do ano a gente pode fazer as gratificações, além do décimo terceiro salário e dos pagamentos e férias, que é um direito da CLT, mas aqui a gente ajuda todos, com todas as indicações de perigo, aqui é a casa de força e aqui é o relógio ponto, os colaboradores colocam o dedo ali e fica registrado, tudo devidamente registrado. Estou aqui na parte da laminação que é muito importante, nosso obrigado ao Osmar, nosso laminador aí, que leva o grau, o ângulo e a fiação em cima e que todo equipamento da parte da laminação para sair perfeito. Serras Hockenbach, agradecer a Hockenbach com toda a parceria, o ano inteiro nós divulgamos aí, o pessoal da Hockenbach Sinop, uma das melhores, um dos melhores fornecedores de equipamentos serras e também são representantes Schiffer, compramos várias, olha aqui, o que o Osmar deixou aqui né, o Osmar deixa o ângulo correto aqui, tudo com vídeo, dá um vídeo ali, para que a madeira saia com ótima qualidade. Serras Hockenbach, eu indico, pessoal bom, pessoal profissional, que pode ajudar bastante aí com dicas, orientações, para que você tenha uma qualidade excepcional para atender os seus clientes. É muito importante a qualidade, tem que sair bem reto, alinhado, sem nada de desbitola. Aqui mostrando as nossas carregadeiras para a carregadeira, que trabalham na floresta, agora tudo parado, só volta em abril, lá para o dia 15 de abril, XCMG e uma Volvo, essa XCMG é 2021, a Volvo é 2005, são máquinas que trabalham no mato, agora devidamente aí, lubrificada, feita a manutenção mecânica, lavada e guardada. Aí o detalhe aí dos comandos, pneu também novo, dessa Volvo, já mais antiga, mas nós temos outra Volvo no pátio, a XCMG, tudo guardado aí, esperando a volta. Temos que fazer tudo com muita gratidão no coração, agradando e agradecendo a todos que contribuem, aqui é o nosso pressurizador aí, e aqui tá o cedrinho aí e a cadeia de custódia, número das árvores, é o cedrinho com mais de um metro e meio de diâmetro aí, a árvore 56, daqui a pouco vem a rastreadibilidade da madeira. Hoje é o último dia, amanhã a gente faz uma confraternização, e amanhã, pessoal, é amanhã que a gente vai vai sortear o Santana, eu vou gravar isso aí também e mostrar pra todos aqui o momento do sorteio de um Santana 2000, pra todos os colaboradores, além, além de um churrasco de confraternização, além de uma gratificação que eu passo pessoalmente a cada um pelo ano, além do 13º, além do saldo que ele tem a receber, que é tudo dentro do oficial e do direito de cada trabalhador. Graças a Deus, mais um ano aí, olha lá, hoje é dia 29 do 12, 30 graus nesse momento, é um relógio digital pra todos. Muito obrigado, 2022 foi muito bom, espero que 2023 seja igual ou melhor, nós sempre estamos evoluindo, como aqui, olha a destopadeira com toda a proteção. Nosso muito obrigado, se inscreva no canal, feliz 2023, faça um comentário aí, grande abraço a todos.